gigantesca no céu, feita de pequenas partículas de água e de poluentes. Quando ela se refrata e aumenta a luz do sol, cria um ponto de quentura, um clarão. É difícil de dizer quando vai ocorrer e que intensidade vai ter. Ô, motorista, você deixou seu amigo lá atrás. Fora da vista, mas não do pensamento. Sua amiga tem bom humor, hein? É, ela é uma piada. Ela queimou os pais. Ninguém é perfeito. Você é doente, Booker. O que você não vai?